Olá galera, no programa de hoje nós temos as bandas Pensamentos de Liesel, Rapante, Eagle Eye e Avalanche lá no Galeras Rock Party. Então fiquem ligados, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Pizza Yu, véio! Aê galera, mais um Treta Rock Show, dessa vez apresentado por mim novamente aqui no Galeras Rock Bar. Eu estou aqui com a banda Pensamentos de Liesel e me responde uma coisa, como é que está a questão da cena aqui para a música autoral? A música autoral, principalmente no rock, é complicado. É difícil o lugar para tocar, mas tem que batalhar, tem que ir atrás. E para vocês, quais são as vantagens e desvantagens de se tocar música autoral? Vantagens? O bom do autoral é que a gente faz a música que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, falando das coisas que a gente curte e tal. E acho que é isso que é, é isso que é bom de tocar autoral. O que é que tu acha? Eu não estou ouvindo nada, cara. E outra coisa, há quanto tempo vocês estão na estrada? Eu comecei o projeto em 2015, sozinho, tocando acústico. Aí eu gravei algumas músicas e fui chamando o pessoal para montar a banda. Com banda faz... A gente começou a fazer acústico, eu e ele, o ano passado, então faz um ano tocando acústico e com banda faz uns três meses que engrenou essa formação. Quem quiser conhecer mais a banda, onde é que a pessoa consegue acessar? Sites, redes sociais? A gente tem a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br pensamentos de Liesel. Tá no Spotify os nossos dois EP, a gente tem dois EP gravado. No YouTube também o nosso canal. Essas são as redes sociais. Tchau, tchau Tchau. Tchau. Olá galera, estamos aqui mais uma vez no Galeras Rockpar, uou deixa eu puxar aqui Muito legal porque vencemos na categoria Melhores do Rock e do Treta como videoclipe de Cansei de Ser Herói E a gente veio aqui tocar logo depois dessa conquista não? Muito bom, queria agradecer ao Romenig, ao Thiago que produziu o clipe, ao Leandro também que produziram muito bem o clipe O mérito, uma boa parte é deles também e também a nossa banda que foi uma correria né Mas que bom que deu tudo certo e que foi reconhecido, gostaria de agradecer também ao pessoal que votou na gente, muito obrigado Cara, valeu a pena, foi bem divertido e agora a gente foi recompensado com esse prêmio de melhor clipe É isso aí, cara, queria dizer que essa noite de domingo, cara, fria pra caralho, tá muito frio aí, ó, quem reclamou que não tinha inverno E a galera veio aí, cara, conferir as bandas e, pô, agradecer a banda do Dalton, dos guris aí de Candelária, pessoal de Lajeado O TJ aí, que é um querido aí, você deu o espaço Pô, cara, muito foda, a gente veio domingo, cara, à noite com rock'n'roll, muito legal, não, garotão? Foi legal, cara, surpreendeu, superou expectativas, na verdade Foi muito legal, a galera que tava aí tava bem animada O som tava bom, tudo deu certo Isso mostra que a cena ainda resiste Cena ainda resiste não, cara? Cara, tá mostrando que ainda existe cena, né, cara Pra quem fala que a cena morreu Tá aí, domingo, frio, chovendo E a galera compareceu aí Então, isso mostra que dá pra melhorar ainda, cara Um beijão para todos vocês E é isso aí É isso aí, galera Mais uma do Treta Rock Show Eu tô aqui com a banda Eagle Eye Vou falar aqui com eles agora Quero tirar algumas dúvidas E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo show O que vocês acharam de tocar aí hoje, quem fala? Show de bola, show de bola Tá muito bom, muito bom, muito bom Cara, e vocês, o que vocês acham da questão de trabalhar com música autoral? Quais são os prós, quais são os contras que vocês me diriam? A questão do espaço, né É difícil encontrar espaço que abriguem bandas autorais Mas a questão de gratificação O sentido de criar o som, de poder expressar É muito bom, muito melhor do que o cara fazer um cover Então é isso que move a banda Eagle Eye E no som autoral o cara pode pôr o sentimento do cara na música Diferente se o cara for tocar um cover O cara vai fazer o que já foi feito Mas uma música autoral é a do cara, meu É isso aí, muito bom E galera, eu gostaria de saber assim, ó Quem quiser procurar o trabalho de vocês A questão de redes sociais, onde achar Quem quiser encontrar o som de vocês As redes sociais Onde encontra as redes sociais No Facebook, Eagle.Eye E no Youtube é só botar a banda Eagle Eye Ou vai pela página mesmo Muito obrigado, galera E as redes sociais Obrigado 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 Mais um Treta Rock Show direto aqui do Galeras Rock Bar em Lajeado. Estamos aqui com a banda Rapante que acabou de se apresentar. E a galera vai falar um pouco mais como é que foi a apresentação aí, meu velho. A apresentação foi tudo que a gente esperava, nem tanto, né? Deu alguns erros, mas... Erros técnicos, né, cara? Conseguimos fechar com chave de ouro. Como é que é o som da banda? No que a banda se inspira? A gente viu que tem uma música autoral ali. Como é que é o som da banda? Ó, cara, a gente curte mais, assim, um anos 90, um Raimundo, Charlie Brown, um Planet Rap. E agora a gente tá vindo também com... Estamos incrementando com algumas autorais, assim, mesclando, sabe? Então tem tudo pra dar certo, então, essa banda. Cara, agora é só meter ficha, cara. A galera que veio, hein, meu? Isso aí sim que é rock'n'roll, sabe? Chuva, foda-se, tá ligado, cara? Tem que comparecer, cara. Tá fazendo o que em casa? É, meu amigo. Obrigado, você é duro. Muito incrementado. É, meu amigo. É, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.